Oh, vamos acordar? Vamos acordar não? Sono profundo ele tá? Ah, então mas você tem que acordar, é Natal, na Sunny Candy você vai dar presente de bom gosto, com o precinho lá embaixo, então vem correndo, traz a molecada que eles vão adorar, eu tenho certeza absoluta que vai gostar mais ainda é você, nas compras acima de 100 reais você vai ganhar uma agenda comemorando o ano 2000 da Sunny Candy, essa aqui que eu vou mostrar pra você é só um exemplo que era a irmãzinha dessa daqui, essa aqui é da Dami do Vagabundo, mas vai vir escrito Sunny Candy aqui pra você, tá? nas compras acima de 100 reais, vamos falar de que? Ah, vamos falar aqui mesmo, vamos começar aqui ó, pela saboneteira Pulco, você vai encontrar na Sunny Candy, são várias lojas espalhadas no shopping, saboneteira Pulco, 14,90 a cada uma, pode escolher, tem dois modelos pra você, só 14,90, vem cá, pro molecão que gosta de dar porrada assim, mas vai dar porrada só aqui, tá? Aqui ó, esse aqui é um conjunto de luva de box, que vem com as luvas e vem com o saco pra dar aquelas porradas assim, mas é só pra dar porrada aqui, tá? Você vai pagar só 43,90, 43,90, é Sunny Candy, vem pra cá porque tem mais, tem muitos outros brinquedos, confecção, você vai encontrar adulto, vai encontrar infantil, as camisetas, os conjuntos infantil com 10% de desconto, tá? Fique à vontade, aqui é bebê, tem infantil, tem adulto, 10% de desconto, agora a gente vai falar da Minnie, do Mickey Mágico e do Mickey, aqui ó, ali do lado ó, bichinhos de pelúcia aqui, vem pra cá, dá uns 180, 360 e a gente encontra aqui ó, o Mickey, o Mickey Mágico e a Minnie, são bichinhos de pelúcia, cada um 39,90, 40 centímetros, tá? Só 39,90, é Natal na Sunny Candy, vem pra cá que você vai aproveitar muito, tem no Shopping Paulista, Center Norte, West Plaza, Iguatemi, Ibirapuera, 288, 79,85, Feliz Natal pra todos na Sunny Candy.